O que é o endereço? Kirsten, Leste, 67. Talvez seja a última parada, talvez não. Eu não sei quem as manda, não sei quem as recebe, não sei o que há nelas. Nick Segal preparou isso antes de ir embora. Receba-as e remeta-as. E é tudo o que eu faço. Os intocáveis. Distribuição Network. Três mil suspeitos. Setembro de 1932. A penitenciária federal de Leavenworth, Kansas, a 430 milhas de Chicago. Neste período violento, o reforço da lei tornara-se uma grande caçada. A presa era o mais perigoso saqueador deles todos. Um homem de grandes negócios. Para Helio Dines e seus intocáveis, a sala do troféu era uma prisão federal. E um de seus prêmios era um homem chamado Nick Segal. Devido à conspiração e proteção nos círculos políticos, este matador de pelo menos seis pessoas estava cumprindo três anos. E Nick Segal estava agora qualificado para condicional após cumprir um ano de sua sentença. Nick, cuidado! Escorregou das minhas mãos. Vamos lá, pessoal, para trás. Você podia ter matado ele, cara. Eu deixei escapar, eu deixei escapar sem querer. Você, você, leve ele para ele preparar. Os outros vão trabalhar. Vamos lá, depressa. Faz bonito, doutor. Eu tenho que ficar muito bonito para a diretoria de condicional. Se fosse na cabeça, não precisaria de condicional para sair. Viu que deixou cair? Claro que vi. Gus Cazella. Cazella. Não conheço ele. Deve ter sido acidente. Mesmo assim, verifique. Aposto que ele vai prejudicar você com a junta condicional. Não seja estúpido. Podia ter sido levado no caixão e isso não adiantaria nada. Dinheiro, isso é que vale. Ei, Nick, está tudo preparado? Que diabo de conversa é essa? Vão me soltar porque eu sou inocente. Não há mais perguntas, senhor senhor. Será informado da decisão da junta. Obrigado por terem considerado o meu pedido, senhor. As coisas vão ser bem diferentes agora. E foi bom enquanto durou. Talvez você preferisse que eu não saísse. Não, eu não entendo errado. Estou contente em vê-lo sair. Mas todos os privilégios se vão com você. É duro, não? Siga-o. Sobe, Troy. Vou sentir a sua falta. Mas todos temos que sair algum dia. É. Mas você não vai sair por enquanto. Você é engraçado. Mas não gosta desse tipo de piada. É melhor se acostumar. Sua condicional foi negada. Porém, o eficiente sistema subterrâneo de correio dos prisioneiros foi imediatamente posto em ação. E na noite da quarta-feira seguinte à negativa do pedido de condicional de Nick Siegel, Elliot Ness teve uma reunião secreta. O local, a estação elevada da rua 65, lado sul, Chicago. O que está esperando? Uma senha? Então diga o nome. Olha, você ligou pra mim e eu estou aqui. Por que está tão indeciso? Sou carteiro. Tenho que ter certeza que a pessoa certa receba a carta certa. Sou Elliot Ness. Certo. Tenho uma entrega especial para você de Nick Siegel. Quando você saiu? Nunca cumpri pena. Pelo menos nenhuma das grandes. Isso veio por via secreta. Siegel quer falar com você. Por quê? Ele tem coisas a dizer. Por que não diz ao diretor? Você, ele diz. Diz a Ness para vir me ver. Eu farei valer a pena a viagem dele. Ele já teve chance de fazer um trato há um ano e meio. Diga que não posso ajudá-lo na condicional. Goste de amendoins, Ness? Aposto que você dá muito prejuízo à companhia vendedora de amendoins. Vá ver, Siegel. Ele tem uma coisa que pode usar e é todo seu. Nenhuma ligação. Se Nick Siegel te der uma hora do dia, há uma ligação nisso. Vou pensar no caso. Isso é pelo seu trabalho. Até sua prisão e condenação, Nick Siegel e um sócio desconhecido haviam operado a maior rede de cassinos e cabarets do lado sul de Chicago. A renda líquida desta operação, um milhão de dólares por mês. Sabemos que Siegel foi para a prisão para arrefecer um pouco a operação. Sabemos que ele tinha um sócio e evidentemente esse sócio ainda está operando. Estas espeluncas estão tirando lucro enquanto ele está fora. Não jogará tudo isso no lixo. Ele não está para sair na condicional? Foi negado há dois dias. Imediatamente ele manda um recado para você. Talvez o sócio de Siegel ache que ele dê um jeito na condicional. É, de que modo? O sócio de Siegel pode estar em uma posição de ter conseguido uma condicional. Meu palpite é que não. Siegel pode estar com raiva bastante para nos dizer quem é. Café Montmartre, lá do sul, Chicago, quartel-general de Al Capone. Embora Al Capone e muitos membros de sua organização estivessem mortos ou na prisão, Frank Nietzsche, o executor, ainda estava fazendo negócios do mesmo velho jeito. Frank Nietzsche estava presidindo uma reunião de emergência pedida por Matt Baldwin, sócio dos negócios de Siegel. Também presentes estavam Frank Gamble, Joey Volta, Abe Spitzel e Lois Guilardo. Bem, o que quer, Nets? Você pediu esta reunião. Fale. Acabo de saber pelo sujeito que leva o correio que meu sócio mandou um recado para Liot Ness. De que quer vê-lo. Acho que ele não devia ter feito isso. E daí? Ele é seu sócio. É seu problema, não nosso. Eu sei, Frank, mas ele fala sobre mim e todo mundo fica envolvido. Precisamos dar um jeito nele. O que é isto? Quero que demos um jeito nele para não ter que dividir quando ele sair, não é? Não, Frank, não. Não? Eu fico pensando por que a condicional dele não saiu. Pensei que você ia arranjar isso. Alguma coisa falhou. Mas o que acontece se ele quiser cantar para Ness? Muito bem. Mas, Nets, esta é a última vez que te ajudamos. De agora em diante, mantenha sua organização direita e se encarregue de seus problemas. Algum outro negócio? Muito bem. Reunião terminada. Nessa noite, Liot Ness foi de trem para a prisão federal em Liverpool, Kansas. Se Nick Siegel estava pronto para falar sobre seu sócio desconhecido, era a chance que os intocáveis estavam esperando há um ano e meio. Durante os 18 meses que Siegel está aqui, não recebeu visitante nenhum. Não é estranho que o primeiro seja um agente federal? Talvez. E há uma semana sua condicional foi negada. Esta reunião, sua ideia ou de Siegel? Ele me chamou, diretor. Isso faz diferença? Sr. Ness, criminosos têm dois inimigos naturais. As autoridades da lei e os orcalgretes. Se Siegel pretende falar de alguém, está comprando muita encrenca. A encrenca dele torna-se minha. Pode dar um jeito de ninguém saber quem é a visita dele? Quando recebeu esse recado de Siegel? Ontem à noite. Bem, se é alguma coisa, aparentemente ainda não começou. Semana passada, Siegel quebrou um braço no acidente. Pode ser coincidência, mas eu não posso jurar que seja isso. Mande Nick e siga o meu gabinete. Desde o acidente, ele tem trabalhado na biblioteca. Mande Nick e siga o meu gabinete. Mande Nick e siga o meu gabinete. Eu fui de lá. É muita distância para um tiro de pistola. Isso mesmo. Mas não é a primeira vez que um rifle é contrabadeado para uma penitenciária. É difícil acreditar que acontece numa instituição de segurança máxima. Acredite, não é impossível. Esta penitenciária está cheia de bandidos e criminosos. Significa que o assassino de Siegel está aqui. Farei tudo que possa para encontrá-lo. Qualquer ajuda que puder nos dar, ficamos agradecidos. Estou atrás do homem lá de fora que deu a ordem. A melhor coisa é achar primeiro o assassino e depois ver o mandante. Ele está bem aqui. Nosso único problema é que temos três mil suspeitos. O assassinato de Nick Siegel dentro dos muros da prisão foi amplamente investigado pelo diretor Reinhardt. E deu absolutamente em nada. Siegel havia ficado marcado como o delator. Ele não tinha amigos entre os prisioneiros. Ninguém sabia de nada. Mas Elliot Ness sabia que a ordem do assassinato viera de fora, de alguém de posição no sindicato. Dois dias depois, Ness voltou ao quartel-general dos intocáveis com um plano. Não há como fazer isso. Colocar alguém lá? É. Lembra de Tom Sebring? Sebring? Não o pegamos por contrabando há alguns anos? Isso mesmo. Cumpre de cinco a dez anos em Lewisburg. Por que ele, Elliot? Três motivos. É prisioneiro e sabe se conduzir numa prisão. Dois é esperto e duro e aí pode descobrir algo. E três não deve nenhum favor aos gangsters. O que vai fazer? Ajudá-lo com a condicional? Se ele entregar, sim. Mas tem uma coisa. Sebring não tocaria nisso nem de luvas. Elliot Ness tomou providências para assegurar o sucesso de sua operação antes de visitar Tom Sebring na prisão federal de Lusbert. Tom, qual é o sermão que acompanha isso, Ness? Não tem sermão. Ah, vamos. Você pode dizer. Você não é realmente mau, Sebring. Só cometeu um erro. Pague seu débito com a sociedade e saia limpo. Todos os que fazem bem sempre com a mesma coisa. Ah, eu já cansei de ouvir isso. Eu não vou dizer nada disso. Quero trabalho? Trabalho de delaturno. Não, eu não quero. Eu acabaria com uma faca nas costas. Haverá um risco, sim. É isso que trocará por seis anos de sua vida. É, seis anos. Não há outro atalho. Não, eu acho que vou seguir o caminho longo. Obrigado, Sr. Ness. Eu posso esperar. E sua mulher vai esperar? Parei para vê-la a caminho daqui. Então é isso, seu rato sujo. Você disse a ela, não foi? Você disse. Está longe há muito tempo. Acha que ela ficará sentada escrevendo cartas? Essa pode ser a última. Você a convenceu mesmo, não foi? Tem uma chance de sair agora. É tudo o que ela vê. Não importa o preço. Não disse isso a ela? Não disse? Você quer passagem grátis para toda a sua vida? Vou arranjar sua transferência. Ness arranjou um disfarce para Seabrin. Ele ia ser um vingador amigo de Seagull. Um condenado, mas com um propósito. Pegar o homem que matou seu amigo. Edwin. O Seabrin é seu companheiro de cela. Mostre tudo a ele. Faça-o sentir-se em casa. Em cima ou embaixo? É só escolher. Embaixo. É uma pena. Escolhe errada. Em cima. É igual a todas as cadeias. Sou um chefe numa cela. Vamos lá, garotão. Vamos resolver isso agora. Ninguém você vota. Você ou eu? Vamos. Por onde você quiser seguir, eu sigo com você. Mas lembre-se. Sua pena é curta, Adam. Vamos lá. Fale. 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 Só mais uma pergunta. Conheceu Nick Seagull? Eu conheci. Quem era o companheiro de cela? Era Thorne. Um sujeito chamado Phil Thorne. Acende aqui. Então eu disse a ela. Donas como você custam um centavo. E eu tenho um centavo. Portanto, pode dar o fora daqui. Você é Thorne? Sou. E você é Cybring. Soube que deu jeito de sair daquele clube de Campo em Lewisburg para essas peluncas. Por quê? Eu tinha um amigo aqui. Aconteceu alguma coisa. Eu não sei o quê. Não sei quem, mas ouvi falar. Eu soube que em Lewisburg alguém o liquidou. É duro. É. Então pedi transferência. Usei todos os favores que merecia, mas cheguei aqui. Nick Seagull. Era seu companheiro de cela? Claro, mas eu não sei o que aconteceu. Quem matou ele? Eu não sei. Quem matou ele? Eu não sei. Estávamos juntos na cela, só isso. A gente não se falava. Eu não sei quem, por quem, nem nada mais. Olha aqui, moleque. Eu só quero o nome. Mas eu posso te dar uma dúzia, mas que bem isso vai fazer. Então experimente. Nelson? Casella? Singleton? Schweitzer? Jones? Broughton? Isso chega para começar. Quando verificar esses, eu te dou mais uma dúzia. Tem algum livro de moedas raras? Seção 700, segunda pilha à direita. É, eu sou novo aqui, sabe? Muito bem, há de por aí, você encontra. Me mostrem. Está aqui. Escuta, eu... Calhe a boca. Escute. Tome. Leia isso. Vamos, eu quero ouvir. Schweitzer? Singleton? Casella? Por que você me trouxe aqui? Por matar-se igual. Mas não fui eu. Escuta, Nelson, eu tive muito trabalho para descobrir esses nomes, mas descobri, um deles atirou em Siegel e você estava aqui quando aconteceu. É claro, eu estava aqui, mas os tiros vieram de fora. Então, você o delatou, não é? Ah, não, você entendeu tudo errado desde o começo. Siegel foi delatado lá de fora. Por quê? Bem, ele ia cantar sobre alguém, aliás, foi o que eu soube. Deixa claro, e me dê os nomes. Eu nem conheci o sujeito. Por que não fala com o criado dele? Phil Thorne. Tinha uma cela junto, Siegel devia estar dando salário para ele. Ele levava os recados. Escuta, e se ele não sabe as respostas, ninguém sabe. Tá certo. Mas fica com a boca fechada, tá? Se não, eu volto, hein? Vamos lá, moleque, vai falando, vai. O que você quer, mais nomes, eu te dou três mil. Deixe as coisas mais fáceis para você, Thorne, eu te peguei. Você levava os recados de Siegel, agora é o seguinte da lista. Sabe que o pessoal que apagou o Siegel não vai deixar você por aí. E a única esperança que tem é eu pegar o assassino antes que ele pegue você. Eu não sei, Nick nunca me disse sobre suas conexões lá fora. É verdade. Ele estava apertando alguém, e alguém lá fora mandou apagá-lo, não foi? Tudo que ele tem a fazer é apertar um botão e apaga você também. Eu não sei o nome dele, Nick mandou recado para ele muitas vezes, mas nunca mencionou nomes. Como o recado chegou a ele? Nick me falava o que queria, e eu dizia para um sujeito chamado Grotham. Ele tem um canal preparado. Mas quando sai daqui, eu não sei para onde vai. A gente vai falar outra vez. Primeiro relatório de Siegel. Algum progresso? Já diminuiu para cerca de 30. Não progrediu muito. Não, mas tem uma boa pista. O final do canal da prisão termina no sócio de Siegel. Talvez possa nos levar ao homem que queremos. Como vai funcionar? Um homem chamado Grotham passa o recado para um chofer de caminhão que leva os suprimentos. Então vamos pegar o chofer e sacudi-lo um pouco. O recado pode passar por uma dezena de mãos antes de chegar em quem queremos. Se nos mexermos cedo demais, quebramos a cadeia. Vigiaremos o caminhão cada vez que ele entrar e sair da prisão. Pode levar semanas até sair outro recado. Sebring acho que está forçando bastante para apressar. Mas é melhor não perdermos. Estão atrás dele também. Abaixe isso aí. Está ficando descuidado, é? É, foi sem querer. Isso aí pertence ao banco. Então pegue. Escuta o que você quer. Fala logo. O que é que tem ele? Acho que foi você quem pegou ele. Sabe de uma coisa, Sebring? Está trabalhando nesta pilha de pedras há muito tempo. O seu cérebro está virando lama. Eu não estava perto dele quando aconteceu. É, eu soube diferente. Opa! Podem parar. E você vai andando. Casela, volta ao trabalho. Eu tenho um recado para sair. Este novo sujeito, Sebring, está procurando alguma coisa. Talvez encrenca. O que é que eu faço? Entendeu bem? Coloca no cinto, é? Tom Sebring havia forçado a situação. O recado para o homem nas sombras estava a caminho. No momento que o caminhão saiu dos portões, os intocáveis se encarregaram. O recado para o homem nas sombras. A primeira estação da rota subterrânea da prisão era uma caixa postal localizada em Monroe, Missouri. 194 milhas a leste de Leavenworth e Ken Allison estava esperando quando o recolhimento final do dia foi feito. De lá, o recado saiu como entrega especial para o Sr. Sam Argus, rua Richelin, 1411. Esta informação foi telegrafada para Elge Ness. Quando a carta foi entregue no dia seguinte, Ness estava lá esperando. Você vai passar hoje? Sim, está bem. Você não perdeu tempo. Talvez seja importante. Me dê um saco de amendoim. Olá, Kiefer. Sr. Ness! Eu não esperava encontrá-lo neste lado da cidade. Trabalhando num caso aqui? Talvez eu não devesse dizer isso. Espero não ter falado demais. Podia ter gritado fogo. Isso também esvaziaria o lugar. Lamento, Ness. O que está jogando? Sozinho, é o que parece. Eu jogo com você. Que tal uma moeda por jogo? Se tem tempo, eu também tenho. Minha vez? Vá em frente. Pelo que eu vejo, você ainda é carteiro. O que disse, Ness? Para quem é aquela carta? Eu não estou entendendo. A carta que está embaixo do balcão. Você é o apanhador. Você é esperto, Ness. Como imaginou isso? Me diz para onde você vai saindo daqui. Eu não sei. Só coloquei o endereço no envelope e botei a carta na caixa. Que endereço? Tire o seu leste de 67. Talvez seja a última parada, talvez não. Não sei quem as manda, não sei quem as recebe, não sei o que há nelas. Nick Segal preparou isso antes de ir embora. Receba as enremetas. É tudo o que eu faço. Ei, tenha calma. Não está pegando fogo. Vai te trazer as arsas, hein? Pode ter quebrado a corrente. Não sou supersticioso. Para quem vai essa carta? Não posso dizer, moço. Eu nunca abro. O que eu faço é queimá-las assim que recebo. O que eu faço é queimá-las assim que recebo. Houve uma entrega especial para você. Não, aquele federal Nese estava esperando no Sam quando eu cheguei lá. Deve ter havido vazamento em algum lugar, talvez do outro lado. Você não viu a mensagem, viu? Não. Mas dei-lhe o endereço falso. Mandei-o para Tristan Leste, 67. Lembra disso? É um terreno baldio. Terreno baldio. Um truque idiota. Eu devia ter ido atrás do Kiefer e não da carta. A carta não está endereçada a ninguém. E nem tem assinatura. Vamos ter que fazer aparecer aquele sujeito dos amendoins. Ou se meteu num buraco e já saiu da cidade há muito tempo. Talvez. O que é que dizia? Pelo que sei, acreditam que Sibring é um amigo de Siegel querendo vingança. Tem medo que acidentalmente ele descubra algo. Querem saber o que fazer com ele. Provavelmente vão deixá-lo em paz enquanto esperam a resposta. Vão esperar muito. Não conte com isso. Pode haver uma outra carta. Ele ainda está lá. Talvez apareça com outra pista. Pedir que ele faça um outro favor, isso fará lhe dar risadas. Por que não tenta? Não posso forçá-lo dessa vez. Ele informou e tudo certo. Tenho que dar um jeito de conseguir-lhe uma condicional o mais rápido possível. Olá, querido. Como vai você? Ótimo. Você falou com o Ness? Falei. Ele esteve lá ontem. Então, quando é que eu saio? Disse que está trabalhando nisso. O que significa isso? Eu fiz um trato com ele, consegui o que ele queria. O que está fazendo? Não fique nervoso, querido. Ele disse que levaria tempo. Ele está impromando. Vamos, diga a verdade. Ele está tentando quebrar o trato, não é isso? Se não falar baixo, os guardas virão aqui. Está bem, está bem, está bem, está bem. Me fale logo o que aconteceu. Ele não me disse tudo. Aparentemente, alguma coisa saiu errada. Não pegaram um homem de quem estavam atrás. Eu sabia. Ele estragou tudo e agora quer cancelar. Não, Tom. Estou certo de que ele tenta uma condicional. Mas quando? É tudo o que quero saber. Quando? Enfermaria da prisão. O que é? Alguma coisa errada? Nada errado. Eu só queria um lugar onde pudesse falar com você em segurança. Claro, sobre o que quero falar. Teebring, desde que ele está aqui, anda perguntando a todos sobre Siegel. O que houve com o último recado que eu te mandei? Ora, ele saiu bem. É? Por que ainda não recebi resposta? A linha está aberta, ainda não chegou a nada, né? Talvez tenha acontecido alguma coisa. Nunca recebeu? Seria a primeira vez. É, mas sempre há uma primeira vez. Eu tenho que saber o que fazer com o Siegel. Existe outra rota fora daqui? Eu acho que posso encontrar uma. Certo, mande de novo. Mesmo recado? A mesma coisa. Ei, melhor me dar umas pílulas para resfriado. Eu acho que descobri alguma coisa. Vai amolar o outro, moleque. Calma. Eu estive ouvindo sussurros. Nada em especial, sabe? Quem quer que saiba, com certeza não fala. O resto só imagina. Mas todos os palpites são os mesmos. Grãs Casela. O que é desta vez, Netson? Há um preso chamado Sebring. Eu quero que se encarregue dele. Por quê? Recebi uma carta. Sebring fez muitas perguntas sobre Nick Segal. E ele pode descobrir alguma coisa. E daí? É a segunda carta. Mesmo recado. Eu não recebi o primeiro. Acho que há um vazamento do outro lado da linha. Isso é ótimo. É só o que faltava. Você sabe o quanto quero essas linhas abertas. Os rapazes podem conseguir relatórios do tempo quando quiserem. E você traindo seu sócio sujo pode estragar toda a operação. Mas Frank, eu te disse antes que achei que a junta da condicional já estava acertada. Eles me traíram. Eu acredito em você como acredito num tira. Esse Sebring. Cuidaremos dele. Mas não como da última vez. Não quero ricochetes. Não quero mais encrencas na prisão. Netson. Se alguma coisa sair errada neste trato. Nós vamos jogá-lo aos tiras. Sentou um Sebring trabalhando lá dentro. Os intocáveis e a polícia vasculhavam a cidade por Ed Kiefer. Quase uma semana havia se passado e não havia traço do homem. Presumia-se que ele estava a salvo fora da cidade. Isto não era verdade. Kiefer estava a caminho, mas por uma ironia do destino ele não conseguira. Parou para comprar amendoins. Esse foi o seu erro. Nos últimos seis meses as máquinas vendedoras da organização protetora vinham sendo vigiadas devido a um ladrão que mexia em suas máquinas. Dentro de uma hora, Elliot Ness foi informado da prisão de Kiefer. O que é isso, afinal? Eu peguei amendoim na máquina no valor de uma moeda. E isso é crime federal? Então, é? Continue falando. Quando chegar ao assunto certo, eu te aviso. Eu não tenho nada a dizer. Afinal, o que quer de mim? Para quem ela quer a carta? Eu já disse. Eu não sei. Tudo que faço é endereçá-las. Thornton Leste, 67. Ninguém lá, hein? Ninguém esteve lá. Agora diga, onde vamos em seguida? Escuta, Nessie. Sou apenas um sujeito tentando viver. Apunha um dólar onde eu posso. Me deixa fora dessas coisas grandes, sim. Ei, você já está num até o pescoço. Estou olhando para cinco anos numa prisão federal. É isso que quero? Não há nada que eu possa fazer sobre isso. Pode ter melhor oportunidade. Quem é o grande homem? Nada feito. Eu cumpro pena se for preciso. Cinco anos não é nenhum piquenique. E quando eu sair, talvez esteja velho demais para aprender um ofício. Mas ao menos eu saio dela vivo. E isso é mais do que tem a me oferecer. Terá proteção. Mas com quem acha que está falando? No momento que tiraram a sua mão de mim, eu estou morto. Não estarei seguro em lugar nenhum. Na prisão? Isso é piada. Ele pegou o Nick Siegel, não pegou? Não, obrigado, Sr. Ness. Eu não tenho nada a lhe dizer. Quem vai acreditar nisso? O quê? Interrogamos e você falou. Essa é a história que vamos espalhar. Não. Cada batida, cada prisão que fizermos, vamos culpar você. Não. Quando chegar à prisão, o chefe vai saber o que você falou. Não. E seu executor estará esperando você. Ness. Ness, você tem que tirar o de lá. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu te digo quem é ele. Isso vale alguma coisa, não é? Deixa eu analisar isso. Eu não sei o nome dele. Mas... Ness, me escuta. Eu estou tentando te dizer alguma coisa. Ele não é absolutamente um prisioneiro. É um dos guardas. Um dos guardas. Você está inventando histórias. Por que eu ia mentir para você? Isso é coisa certa. Você tem que tirar o de lá. Acha que é verdade? É. Responde a muitas perguntas. Como o rifle entrou? Como o assassino chegou ao muro sem ser descoberto? E como se escondeu? Como é que vamos achá-lo? Isso é com o diretor. Pelo menos vale tentar. No momento vale tentar tudo. Eu não quero que todo mundo aqui escute isso. Sebrin, você e eu não somos exatamente amigos desde que partilhamos este buraco aqui. Mas esse é o ponto. Estamos aqui juntos. Qualquer movimento que eu faça, você é o primeiro a saber. Mexa-se. Quando eu me mexer, vai ser por uma coisa que vale a pena. O que vai ser uma fuga? É isso que se diz. Quando? Você saberá na hora. Mas não vai dar certo se não ficar calado, entendeu? Você está me chamando de... Tenha calma. Eu acho que você é legal. Mas você tem que me ajudar. Durante uma hora tem que me proteger. É só o que precisamos. Uma hora. Quem é que vai? Quem vai não importa. Temos tudo a nosso favor. É uma sopa se você me proteger, entende? Não. Como é que é? Eu também vou. Não dá. Já está completo. Vai arranjar lugar para mim? Escuta, o grupo não é meu. E eu não mando em quem vai. Mas eu estou mandando. Diga isso a eles. Eles não vão topar isso. Mais um pode estragar tudo. Preste bastante atenção. Ou eu vou, ou ninguém vai. Nessa noite, Elia de Ness foi para a prisão federal. A viagem levaria 14 horas. Mas durante esse tempo, os fatos estavam se moldando e nada poderia detê-los. O que é que você quer? Você está no meu pé desde que chegou aqui. Eu quero sair. Enquanto o seu amigo siga, ou... Não pude fazer nenhum bem para ele. Portanto, esqueça. Eu vou ou não vou? Está certo. Quando o sinal foi dado, a fuga bem planejada, arranjada por Frank Nietzsche através de sua organização dentro da prisão, aconteceu. A hora de livrar-se de Sebring era agora. Bem, vamos nos esconder. Ninguém vai nos procurar aqui. Vamos estar muito ocupados tentando descobrir o que espantou os animais. Em uma hora vai escurecer. Aí sairemos daqui. Nenhum problema ainda. Esta cabana esconde o fundo do incinerador. De lá até o morro são mais ou menos 30 metros sem proteção. Nós vamos ter que correr. Sei. E como subimos no muro? Voando? Há uma escada de corda no túnel do incinerador. Há um gancho de aço nela. Tudo o que temos a fazer é jogá-la pelo muro e estamos fora. Depois todos se espalham. Pode tentar por sua conta ou ir para uma fazenda seis quilômetros a oeste. Haverá um caminhão esperando lá. Entendeu isso? Você tem duas horas. Seis quilômetros em duas horas. O caminhão não espera nem mais um minuto. E então? Todo mundo entendeu? Tudo o que precisamos é esperar. Até escurecer. Eu acho que vai ter que esperar aqui, Sr. Ness. Eu vou dizer ao diretor, mas não sei a que horas ele vai aparecer aqui. O que está acontecendo? Ainda não estamos certos. Eles não estão fazendo nada. É só muito barulho. O que? O que é isso? O que é isso? É uma acusação muito séria, Sr. Ness A menos que tenha fortes provas, eu não acreditaria Nenhuma prova Então não vale nada Eu acho que vale Veio de uma fonte muito alta Em breve ele estará aqui, por isso ele falou Diz que um guarda matou Siegel Muito bem, vou investigar Quando? Quando tiver oportunidade, não posso fazer nada com o estendamento Diretor Tenho um contato aqui, Tom Sebring A transferência de Lohsberg Devia ter medido, Sr. Ness Quanto tempo acho que seria segredo? Ele pode ter sido descoberto E se foi, esse é o motivo desse motim Três mil homens não vão ficar furiosos Só para encobrir uma morte Não vão? Sebring trabalha para um agente federal Capitão, vem aqui imediatamente A investigação do assassinato de Siegel Mostrou que três guardas tiveram no telhado naquele edifício Como não eram suspeitos Foram interrogados sobre os prisioneiros Se foi um guarda Teria que ser um desses três E onde estão no momento? Me diga onde estão Johnson, Howard e Wagan Johnson, Howard e Wagan estão em casa doente Wagan está na Torre Oeste Vamos verificar agora mesmo Muito bem, já está tudo escuro Um de cada vez para o incinerador Obrigado, Jorge Muito bem, aqui é que nós vamos dar a corrida. O guarda da torre está à esquerda. Ele não pode nos ver porque está escuro. Nós temos que chegar ao muro. Muito bem, não banque o herói. Vou tentar. Muito bem, você vai primeiro. Depois vai você com essa escada. Sabrina, você o segue e eu vou atrás de você. Estão prontos? Muito bem, vão. Muito bem, agora é você. Acho que vou arriscar a minha sorte. Você vai na frente. Não, Sireen. Nós vamos seguir o plano. Que diferença isso faz? Escuta aqui, Sireen. Quando estiver em cima daquele muro, não me importa para onde vai ou o que vai fazer. Mas enquanto estiver aqui, eu dou as ordens. Agora vá. Andando. Não, não atire, não atire, por favor, por favor, não atire. Não, não atire. Ele está bem? Sim, não é grave. Ótimo. Mande alguém levar Sireen à sala do direito. Está bem. Já fez sua parte. Não precisava se envolver com um gazelo numa fuga de prisão. Está enganado, né? Se eu ia pular o muro com o resto deles. Com sua audiência de condicional preparada? Ninguém acreditará nisso. Um pouco menos de duas horas depois, a 430 milhas de distância, o corpo de Ned Baldwin foi depositado em frente ao 43º Distrito Policial, no lado sul de Chicago. Fragnit fez a sua parte no trato. Baldwin foi jogado aos tiras, morto. Os intocáveis haviam ganho outra batalha, desta vez dentro de uma prisão. Mas a luta contra o submundo organizado, os Frank Neat, os Abe Spitzel e os Joey Volta, não seria vencida somente numa batalha decisiva. Só poderia ser vencida aceitando o fato de uma guerra mortal e sem fim. O homem mais ciente disso era Elliot Ness.